Grave acidente na estrada de Ponte Velha, fere duas crianças e um adolescente. Dia das crianças, trágico para uma família, ocorrido na tarde de ontem, dia das crianças. O acidente ocorreu na estrada de Ponte Velha, deixou quatro pessoas feridas. Dentre as vítimas, haviam duas crianças de 3 e de 7 anos, e um adolescente de 16 anos, que ficou gravemente ferido e precisou ser entubado, estar lá no hospital de Capelinha. Nossa, foi um momento de desespero na hora que essa família chegou lá com essas crianças. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, prestou atendimento no local, encaminhou as vítimas para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, hospital de Capelinha, onde foram prontamente atendidas pela equipe médica de plantão. A gente espera que esse adolescente que está entubado, que ele se recupere bem. As crianças parece que tiveram só ferimentos. A gente espera do fundo do coração, quem aí for de oração, que reze para esse adolescente de 16 anos.